Ser um contender significa a oportunidade da vida. Eu quero provar que sou capaz de estar entre os melhores. Eu nasci pra lutar, não tem como explicar bem certo. Só que eu nasci pra lutar e eu tô pronto pra dar a minha vida naquela octagon. Por isso eu venci essa luta. É matar ou morrer. Meu nome é André Muniz Aguiar, tenho 28 anos. Tchau.